Alô galera, alô amigos, estamos aqui na Hit Music com essa dupla boa demais, hein? Grande Thiago, grande Fábio, estamos aqui nos últimos preparativos para o nosso show novo. Galera, pensa num show top, estamos muito felizes vendo esse momento para a gente que é mágico, momento de música boa, tocando rádio, de muito sucesso, de muito trabalho, de show novo, de experiência nova. Maravilhoso. Muitas coisas novas a galera vai poder curtir, né? A cobertura do show está linda, tem ótimos momentos durante o show, né Fred? Várias novidades, galera participando do show. Exatamente, tem muita novidade, muita coisa bonita, muita coisa moderna para vocês, que são responsáveis por a gente estar vivendo esse momento maravilhoso. A gente está fazendo isso tudo para vocês, né Fred? Tomara que vocês gostem, tenho certeza que vai gostar, né Fred? Juntos com a Hit Music, esses grandes amigos nossos que estão, vão continuar revolucionando o mercado da música, de uma forma geral, trazendo novidade, trazendo tudo que a galera quer realmente curtir em um show, né João Neto? Não só musicalmente, mas, enfim, visualmente falando. Vocês vão para o show nosso, o coração vai sair pela boca, viu? É verdade. Muita emoção, muita música chonada, muita música para cima, divertida. Tenho certeza que você vai no show do João Neto 2013 e vai sair de lá muito mais feliz do que vocês chegaram. Tá bom? Isso aí. Valeu, gente. Falei, Falei. Com um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.